Os meninos, como é que vocês estão? Pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Drago, competidor de touros. Esse é o Vida Rústica, canal que fala sobre rodeio. E é o seguinte, menino, vamos agora mexer com o Nelore mais perturbado off the world do mundo. Porque esse Nelore é realmente diferenciado, tá bom? De braveza e de loucura. Meu Deus do céu. Vamos pra cima, vamos buscar lá o bichão lá no meio do pasto lá. E tem que passar medicamento nele, porque vocês estão ligados como é que funciona, né? O cotidiano do sítio é desse jeito, menino. Ai, menina, estamos aqui com a potra serena que vai nos auxiliar nesse serviço. A menina tá gorda, já tá cansada já de tantos serviços que já fizemos hoje. Hoje já é o terceiro vídeo gravado. Menina, velho, vamos louco no boi pra cima mesmo. Porque vocês estão ligados que aqui não tem tempo ruim, né? Aqui, o que fechou nós encara. Vamos louco no boi mesmo. Pra cima, menino. Quero ver se esse Nelore é tudo isso mesmo. O Nardim falou que ele é o mais bravo do mundo. E quando o Nardim fala, o Nardim é boiadeiro velho, né? Eu não duvido do Ronaldo. Eu só quero ver olho no olho pra ver o tamanho do desafio. O que nós vamos fazer? Vamos jogar o porco aqui pra cima. Beleza? Vamos fechar essas duas chaves aqui. Porque eu não confio em animal quadrúpede. Porque o animal quadrúpede não é batizado. Se o ser humano é batizado e já faz o que faz. Imagina um quadrúpede. Passa por cima mesmo. Então eu vou fechar aqui. E vou fechar aqui. Também. Um abraço pra todos os irmãos mexicanos. Que estão. Pela labuta. Pela lucha. Dia per dia. Tão louco. Põe pra cá, né? Quanto mais na beiradinha, melhor. Essas coisas aqui. Porque nós vamos mexer com um bicho que não é batizado, né? Você sabe como é que funciona. Cowboy é cowboy. Já conhece o bicho que mexe. Pra jogar o porcão lá pra cima. Dizem, menino, eu rodei de Tantabia 2023. Estaremos presentes como influenciador confirmado lá. Se você é da região aí e quer usufruir de um evento. Portas abertas aí. Três dias de evento. Vai, porcão. Ah, porco, velho. Maluco. Então tá isso, menino. Uma boa oportunidade pra gente se encontrar, tirar aquela foto, trocar aquela resenha. Rodeão de Tantabia 2023. Só chegar será bem-vindo. E a gente tira aquela foto e faz aquela selfie. Marota, troca aquela ideia. Um momento de descontração e amizade. Bora buscar o boi. Bora buscar o boi. É isso aí, senhores cowboys, senhoras cowgirls. Vamos louco aí no boi. Já arrumamos tudo. E agora nós vamos ter que mandar todas as criações unidas. Porque senão, se a gente não mandar eles unidos, os Nelore não entram. Tá bom? Só pra vocês terem uma noção. Então, dependo de um boi madrinha pra fechar um bezerro. Beleza? Vai, menina. Tá eu e minha queridinha. Putra serena. Putra nada. Já é égua. Já está velha. Meu Deus do céu. Menino, pra vocês verem os madrinha aí, ó. Os madrinha é esses boizinhos aqui. Mais tranquilinho de mexer. Vocês têm uma ideia. Senão, os madrinha juntos, os Nelore não entram no curral. Mas, menino, o Nardinho disse e eu acredito que é o Nelore mais bravo do mundo. Vai, menina. É isso. Tá bom. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Eles estão ali de canto ali, hein. Só parado me filmando. Parece bandido olhando pra polícia. Tá aqui os boi madrinhas, menino. Dois pretinhos aqui. Vamos jogar juntos os Nelore. E torcer pros Nelore entrarem em paz lá no curral. Vai dar tudo certo. Nome de Jesus Cristo. Deus é maior. Já deu certo. Já porque o nome tá... Como é que fala? Tá lá escrito no livro dos Bastizados e Crismados. Então, Deus olha por nós todo momento. Vamos ver com o boi. E é desse jeito. Esses Nelore aí, menino. Os bichos é meio doido mesmo. Vamos ver aí. Vai, rabicózinho. Se não fosse pretinho puxar a fila, os branquinhos não entram. Hum. Você tá doido. Olha, já é bezerro, moço. Se é estressado desse jeito, tem que ser branquelo, né? Os branquinhos vivem arrumando confusão. Nunca vi. Olha, branquinhos. Ah, neguinho. Ah, neguinho. Ah, bezerra de leite. Vai pra lá. Ih, começou. Começou. Olha lá. Olha lá. Ah, meu Deus do céu. Seis dois é os que tem que ir, rapaz. Pra lá, moço. Vai embora. Vai embora. Vai embora, rapaz. É, menino. Vamos pra cima aí. Estamos quase chegando, quase fechando aí os Nelore. Vamos ver. Ei. 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 Ei, mas esse gordinho aqui também, meu Deus, ele é herde, hein, velho. Uou. 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 Rapaz. Que tem de abençoado esses gordinhos, moço. Eles tem de lerdo. Meu Deus do céu, cara. Vai logo. Ah. Aí, meu Deus. Vou fechar aqui. Ué, guavê. Deixa eu na porteira, não. Tem rodeio marcado. Você não pode me deixar na mão, não. Vamos pôr ela aqui apartada. A égua apartada, beleza. Agora vamos jogar os meliantes. Tem que ser branco, né? Tem que ser os brancos. Acho que menos dá trabalho, mas quando dá trabalho também dá daquele jeito. Vamos, louco. Pode dar brecha pra bezerro não, esse menino. Bezerro também. Maceta, pião. Hum. Ei, ei, ei. Vai. Isso. Não vai. Se for todo mundo, pra mim é melhor. Uhum. Quanto mais bezerro lá, melhor pra mim. Menos estresse, Nelore. Mais fácil fica de jogar no corredor Dá a brecha, dá a brecha Passa por cima mesmo O melhor e mais louco do mundo é esse Eu vou fazer um bem bolado aqui Que eu sou malandro velho Sou criado Então é isso Vamos tentar jogar Todos os bichos O foco é os branquilos Vai, vai, vai Fechoso menino Você tá ficando louco O melhor e mais bravo do mundo não é páreo Para o cowboy Meu Deus do céu Esse tempo cego tá acabando com a minha saúde Aô, madrugada dos eventos Não é pra todo mundo não Virou, 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 virou Beleza Deixa eu arrumar lá a frente então Quanto mais rápido eu for Tem mais rápido eu for Meio para os bois Meio para mim É, menino, vamos lá Trocar os Nelore Foca os Nelore Foca os Nelore Ah, eu curo atrás também Tem problema Os Nelore machucou a orelha por causa do brinco E tem que curar a orelha deles É isso Tem uma peia ali Já passa a peia nele E já era Você é bravo? Você é bravo? É? Você é bravo? Vamos ver se é tão bravo assim então Vai, filho Você quer que eu te jogue lá? Na frente? Você quer que eu faça? Vai Teu irmão eu vou curar lá atrás Seu eu vou curar aqui na frente Já que é assim que você quer Seja feita a sua vontade, filho Você é bravo, cara? É? Ah, fica assim não Menino, meu amigo chegou aqui Para poder me ajudar Fala aí, Nardinho, velho Já está resolvendo Isso aí é uma emoção, né? É nada Aí ia se virar até mesmo Quer que eu garro orelha? Não, não segura não Aí, tá bom É, para quem não está acostumado Ele já está mais fechado? Hã? Ele já está quase cicatrizado já Já Espera mais, está para o final de semana Já para brincar ele já O outro está com a feridona aberta mesmo, né? Não, não, o outro estava feio Já está Vai fazendo arquinho aqui Chega para trás, filhão É um sorriso para a câmera, então Tchau, meu Aí, rapaziada Graças a Deus, ó Curamos os dois Nelorim, né? O Matheus curou o outro que era mais bravo O outro ali já estava no jeito, foi mais fácil E a gente vai fazer um sorteio, rapaziada Para todos os inscritos Já vai sortear dois inscritos Para vir aqui capiar esses boi Viu? Por um quei saco de estopa Você vai na frente desde assim, ó Vamos ver quem vai ser os dois sortudos, hein, Braga? Passar a mão na cara do boi Porque está no canal Vida Rústica E os nossos seguidores têm que ser rústicos, né, também, né, Braga? É lógico, é, você está doido Então a gente vai fazer o sorteio, né, Braga? Mas vai estar... Nardinho é feio Capiando os boi aí Nardinho, terminar o vídeo por aqui Isso aí, vamos encerrar por hoje Graças a Deus, mais um dia completado, ó Com a graça de Deus Só temos a agradecer, né, Braga? É isso aí Graças a Deus, tudo deu certo Aqui, ó Vai Vai, rapaziada Ei, Nardinho Esse vai fazer parte do sorteio, viu Mas só que assim, esse é o mais manso A gente vai vendo, né, faz com os outros Tamo juntos, menino Fica todo mundo com Deus Um abraço Segue a gente nas redes sociais aí Tchau, Memo Ei, Pretinho Sei que com essa disposição que você está aí Os bichos passam por cima do C Hum